Eu vou chamar seis pessoas aqui no palco. Essas seis pessoas são do time VDB, time da VV de Blog, que vocês já estão conhecendo ao longo desses dois dias. Essas pessoas incríveis que fazem toda a mágica acontecer nos bastidores. E agora eles vão estar aqui no palco, mostrando exatamente como a gente faz, por que a gente faz, e trazendo dicas práticas para vocês aplicarem. A gente vai ter aqui a Fernanda, da equipe de criação. A Fê. Pode vir, não, Fê. A Fê é responsável por a criação de artigos, legendas de vídeos, toda a linha editorial do blog da VDB. A gente vai ter aqui também no palco o Saulo. Saulo, nosso designer. Então, infográficos, quem adora os infográficos da VDB. Saulo. Toda a parte da identidade visual, infográficos, e-books, toda a parte de design. Saulo é responsável. E a gente também vai contar aqui com o Alex. 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 Também é um designer, mas mais responsável pelas palestras. Então, a palestra do primeiro dia, se vocês curtiram o visual, esse é o homem. Vídeos do YouTube, toda a parte de imagem. A gente faz toda a parte de imagem. Rafa, que está ali. Edição. Uma salva de palmas para o Rafa também. E aqui é uma parte do time de criação da VDB. Criação. Posts, YouTube, vídeos, infográficos, cursos. E para completar o time de criação também, agora a VAM. Vanessa. A VAM lida com toda a parte de social media, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. E para completar as seis pessoas aqui no palco, vou chamar agora o Ricardo. Ricardo. Ricardo, da área de tecnologia. Então, a gente tem alguns projetos secretos que a gente dá nome de deuses lá dentro da VDB. E deusas. Que ele vai apresentar um pouquinho hoje para a gente o que a gente anda aprontando nos bastidores. E para fechar, o nosso grupo aqui de seis pessoas, tem a área de criação, tecnologia, tem a área de learning experience. Nome bonito, né? Learning experience. Toda hora essa área muda de nome. E hoje está como learning experience. E eu vou chamar aqui a Joara. Grande Jo. A Jo é líder dessa área de learning experience. Ela vai mostrar um pouco dos bastidores aqui também, do que a gente anda fazendo para encantar, não só clientes, mas também todo mundo da nossa audiência, da Viver de Blog. Então, a gente vai fazer um painel aqui, nessa sequência. Espero que vocês curtam. E eu vou deixar a palavra aqui com a Fê, para começar. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Que responsa, né? Começar aqui a palestra do time da VDB. Mas vamos lá. Eu garanto que vai valer muito a pena vocês estarem aqui hoje, no domingo de manhã. A gente vai trazer muita informação bacana, tá? Eu vou começar falando de como a gente organiza a nossa linha editorial. Alguém aqui tem interesse em saber isso? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Esses aqui são alguns números do Viver de Blog só em 2017. E, às vezes, a gente olha para os números e não enxerga muito bem o que é, qual é o caminho para chegar até eles. E é justamente isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Porque, às vezes, pode parecer um pouco distante para quem está começando. Mas eu vou mostrar que é possível, com organização, vocês começarem a fazer no negócio de vocês também. a partir de amanhã, aproveitar que amanhã é segunda-feira, de começar coisas novas e já colocar em prática. Então, vamos lá. Mas, olha, a gente não começou com todos esses números, tá? Como vocês podem ver ali, 588 visitas lá no começo do Viver de Blog. Hoje a gente... Isso só de visitas orgânicas, tá, gente? Hoje a gente já... A gente já chegou a 236 mil visitas orgânicas esse ano, batemos o nosso recorde. E, assim, tudo isso por organização, tá? Obviamente, tem uma outra coisinha que eu vou falar no final, mas, essencialmente, a organização, vocês vão ver que, com método, qualquer um com bom conteúdo também pode fazer. Bom, eu criei um método chamado MRPC para organizar a nossa linha editorial. Esse método, ele é formado por quatro pilares. A missão editorial, referência, consistência... Desculpa, planejamento e consistência. O pilar número 1 é a missão editorial. A missão editorial, ela não é a missão do negócio de vocês. Ela está ligada, mas ela não é a missão, tá? O que que é? Por que vocês produzem conteúdo? Tem que ter um porquê, né? E vocês precisam saber muito bem disso. Quem são vocês, quem vocês querem ser enquanto marca? Quem vocês desejam alcançar? Como que vocês vão fazer isso? E qual o objetivo para o negócio de vocês, que vocês vão conseguir quando chegarem na missão editorial, tá? A gente, todo ano, a gente revisa isso. A missão editorial, por exemplo, do Viver de Blog em 2017, está sendo fazer o reposicionamento da marca. E a missão, ela define tudo o que vocês vão produzir e o que vocês não vão fazer de conteúdo. O segundo pilar é a referência. A gente precisa começar um planejamento com base em alguma coisa. Então, a referência, as três principais fontes são a audiência, a concorrência e as fontes online. Offline, desculpa. As fontes offline, a gente, como trabalha muito no meio digital, acaba negligenciando um pouquinho. Então, é muito importante a gente pesquisar em livros, ir a eventos, assistir palestras, como vocês estão fazendo aqui, conversar com pessoas do nicho de vocês. Sai muito insight disso. Então, é legal não negligenciar, tá? A segunda fonte de referência, obviamente, é a audiência de vocês. Aqui eu coloquei algum, mostrando aqui, a ferramenta que a gente usa para fazer busca de palavras-chave, que é o Arrefes hoje. E quais são os dados mais importantes aqui? Quando vocês forem pesquisar os termos do nicho de vocês, o que vocês precisam ficar de olho? O volume de buscas, a dificuldade de ranquear para cada um desses termos, a taxa de crescimento, muito importante, porque o tráfego orgânico, ele é um investimento de longo prazo. Então, se você vai investir em termos que estão caindo no interesse ao longo do passar dos anos, é um investimento que vocês vão acabar jogando no lixo. E também, uma coisa muito bacana é as keyword ideas, que são os outros termos relacionados que também podem dar muitas novas ideias para vocês. Tudo isso a gente vai anotando sempre em uma planilha de Excel mesmo, básica, fazendo uma catalogação desses termos. E outra coisa também é ficar esperto no que a concorrência está fazendo. A gente também pesquisa nos sites concorrentes quais são as palavras-chave que mais trazem tráfego para eles, para a gente também juntar lá na nossa planilha de catalogação de termos. Aí a gente vai acabar terminando com muitos dados. E às vezes a gente termina com tantos termos que não sabe muito bem o que fazer com eles. Aí a gente começa a organizar todos esses dados, porque pode dar um pouco de pânico de ter tudo aquilo e não saber muito bem o que fazer. A gente acaba dividindo em três categorias todos esses termos. A primeira categoria a gente chama de base da linha editorial. São termos com dificuldade mais baixa, um volume mais alto, e são conceitos mais introdutórios relacionados ao nosso nicho, no caso, o marketing de conteúdo. Aí depois a gente passa para o que a gente chama de conteúdos complementares, que é como a gente vai aplicar esses conceitos. Então a gente pode trabalhar mais com longtails, com palavras-chave com um pouquinho de dificuldade maior, talvez também um volume um pouco menor, que ali teria um risco médio, vamos dizer. Enquanto a base da linha editorial é um risco baixo, a categoria dois seriam termos de risco médio. E, por fim, os conteúdos inovadores. Tendências de mercado. Se vocês conhecem muito bem o nicho de vocês, vocês podem apostar em termos que vão estar em alta mais para frente, mas que ainda, por enquanto, não possuem um volume tão alto, ou têm uma dificuldade maior. É a hora de arriscar, e é legal que isso faça parte do conteúdo de vocês, da linha editorial de vocês. Bom, aí a gente vai pegar, como eu disse, e começar a dividir todos esses termos aqui, que a gente já tem até uma planilha bonitinha, bem organizada, mas a gente divide mais uma vez nessas três categorias. E, só que não divide de forma igual. Na hora de montar o nosso calendário editorial, a gente tenta manter ali entre 60% dos conteúdos de risco mais baixo, vamos dizer que são os conceitos mais introdutórios. 30% mais ou menos em conteúdos um pouquinho mais arriscados, e os 10% no que a gente chama de inovadores. Vocês vão ver muita coisa nessa última categoria aí, no Viver de Blog, nos próximos conteúdos. Tem umas coisas bem diferentes que a gente está trazendo. Bom, aqui é um calendário editorial super simples. Para vocês verem, a gente usa o Google Calendar, dar uma ferramenta gratuita para organizar todos esses termos. E vocês conseguem organizar, se quiserem, um calendário de um ano inteiro. Pegue uma semana, faz toda essa pesquisa, e de um ano de conteúdo vocês já têm. O pilar quatro, eu acho que é um pilar mais importante, vocês vão ouvir, não só eu, mas muita gente aqui da equipe falar, que é a constância. Não adianta nada você ter toda essa pesquisa e todo esse planejamento se você não define uma frequência, e principalmente se você não segue essa frequência. Então, eu coloquei aqui a foto do Rock Balboa, porque eu acho que todo mundo conhece, sabe, que você tem que ter a disciplina do Rock Balboa para poder fazer o seu conteúdo chegar nos números bem altos que a gente viu. E, por fim, não adianta fazer tudo isso, porque, assim, e o que eu ensinei aqui para vocês é uma maneira de vocês entenderem, de vocês lerem a mente da audiência de vocês. Só que a mente, ela está a serviço do coração. E, para vocês alcançarem o coração da audiência de vocês, eu não tenho a resposta. Essa resposta é só com vocês, tá, gente? Obrigada. Bom, então, como o conteúdo anda do lado aqui de design, eu vou chamar agora quem entende do assunto, passar a bola para o Saulo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, então. Confesso que, para escolher o tema de design, quem acompanha aqui os infográficos da Viver de Blog? Para escolher o tema não foi nada fácil. Eu pensei, eu falo de infográficos, eu falo de identidade visual, que eu posso contribuir para esse pessoal que está aí nessa jornada de conteúdo, nessa revolução. Eu acabei optando por o poder dos conteúdos visuais. Quem aqui já produz infográficos? Conteúdos em formato de infográficos? Quem aqui já tentou produzir um infográfico? E quem gostaria de produzir infográficos para o teu blog, para o teu site? Legal. Então, essa palestra, ela vai contribuir para você também. O que eu mais escuto, frequentemente, de pessoas, é que é o dom do mito. Murilo Ghan fala muito isso. Criar conteúdos visuais, ele é um dom. Eu não tenho o dom de design, eu não sou uma pessoa visual, e eu quero te mostrar, nesses próximos 10 minutos, como qualquer pessoa aqui é capaz de produzir um infográfico em poucos minutos. E, para começar, eu tenho alguns dados aqui, que eu acredito que a primeira coisa que você precisa ter em mente é a conexão com a sua causa. E aqui tem alguns dados sobre 13 milhões de analfabetos no Brasil, a fonte, o IBGE. 14,2 milhões de pessoas desempregadas e 72% das pessoas estão insatisfeitas profissionalmente. Eu sei que aqui tem coaches, eu sei que tem pessoas aqui que ajudam, pessoas que estão insatisfeitas profissionalmente, pessoas que precisam dessa revolução. E, na verdade, quando eu me conectei com essa causa, foi um pouco antes, quando eu comecei a produzir livros didáticos. Quando eu comecei a produzir livros didáticos, eu me conectei com o poder que nós temos de educar pessoas, de ajudar, de levar conteúdo. Só que, de alguma maneira, eu comecei a descobrir que precisava ser um conteúdo de uma maneira diferente. E, por isso, quem é coach aqui vai identificar com esses quatro perfis, o visual, auditivo, sinestésico e digital. Cada um tem uma maneira de aprender. Algumas pessoas têm mais facilidade com o visual, então se identificam com infográficos. Algumas pessoas são mais auditivas, ouvem mais o podcast da Viver de Blog, pessoas sinestésicas. E, recentemente, há não muito tempo, apareceu o perfil digital, o tipo de aprendizado. E a primeira pergunta que eu tive quando eu trabalhava ainda com materiais didáticos é como inovar a educação através de conteúdos visuais? E a resposta, vocês já conhecem, é através de infográficos. Esses são alguns dados de um infográfico que nós temos na Viver de Blog sobre como conteúdos visuais podem aumentar a vontade de ler da sua persona. como conteúdos visuais, eles podem aumentar 323%, porque eles podem se sair melhor quando eles consumem conteúdos com ilustrações, com conteúdos visuais, com cores. E um famoso designer, chamado Milton Glazer, é o cara que produziu I Love New York, ele diz, há três respostas a uma peça de design. Sim, não e wow. Wow deve ser o seu objetivo. E agora eu quero te mostrar como você é capaz de produzir um infográfico. Quantas pessoas aqui conseguem desenhar um quadrado num papel? Qualquer pessoa. Quantas pessoas aqui conseguem desenhar uma reta? Todo mundo. Um X. E por fim, um círculo. Todos aqui. Garanto. Garanto que conseguem. Talvez não tão redondo, mas uma elipse. Você consegue. Com esses elementos, eu vou te mostrar como nós construímos a estrutura de um infográfico. Aqui é uma estrutura de um infográfico antes de vocês verem a versão final. Eu fico mais tempo produzindo a estrutura do que propriamente as ilustrações. Qualquer pessoa que pegar um papel com guardanapo, vocês já viram estudos de casos da Nike que fizeram um logo no guardanapo, em um bar. Você pode produzir um infográfico no guardanapo também. A estrutura, depois de pronta, é só você inserir as ilustrações, inserir o conteúdo, e ele já está praticamente pronto. E eu quero até fazer um desafio. Quem levantou a mão, que quer produzir um infográfico, eu deixei aqui a hashtag que nós estamos utilizando no evento, revolução do conteúdo ao vivo, para você fazer no guardanapo, fazer no papel, colocar a hashtag para a gente olhar e ver o seu primeiro passo aqui no evento. Uma evolução para você caminhar. E aqui, na prática, eu peguei uma estrutura de um infográfico e mostrou aqui, do infográfico, e-mail marketing versus social media. O antes e o resultado final. Outro exemplo. Nós fizemos, em um mês, os infográficos dos líderes. Saiu Steve Jobs, aqui é a autora de Harry Potter, Rolling. Então, o estilo de infográfico, a gente chama de roadmap. E aqui está a estrutura, e aqui está o visual final. E só para vocês verem alguns números dos infográficos da Virgiblog, eu peguei um estudo de caso, de um infográfico que vocês provavelmente conhecem, que é a psicologia das cores. Aqui tem o número de compartilhamento atual desse infográfico, 45 mil compartilhamentos. Aqui tem alguns números de leads que entraram. Pessoas que viram o infográfico, mas queriam o infográfico em alta. 55 mil, 928 mil leads. 42% de conversão. São quatro landing pages, e eu peguei só uma de exemplo aqui. E, por fim, um e-book que nós fizemos. Inclusive, foi o primeiro trabalho, quando a equipe entrou, que é o e-book, 87 ferramentas de marketing digital. Que, aproximadamente, nós temos hoje 15 mil, 722 mil leads. E aí, como exemplo, Karate Kid. Desde que nós começamos o trabalho na Viver de Blog, nós produzimos 55 infográficos, 60 design de artigos, 115 landing pages, 62 e-books e 7 lançamentos. E o mais engraçado, que o primeiro infográfico não saiu no tempo que sai hoje. O primeiro infográfico, nós demorávamos cerca de uma semana. Estou falando da parte de design. Somente a parte de design. Quando eu comecei a aprender infográficos, eu demorava um mês. Eu tinha um mês para fazer. E hoje, nós conseguimos produzir de um a dois dias. Em época de lançamento, metade de um dia. O que eu quero te dizer com isso? Que a repetição, a consistência de você fazer algo, te leva a você acelerar, encontrar padrões. Então, no primeiro infográfico, você não vai fazer, provavelmente, em um dia. Em meio período. E você pode, às vezes, sentir desame. Eu quero te dizer, todos nós passamos por isso. Teu primeiro infográfico vai ser o pior. E isso é uma coisa muito boa. Porque quando você vê o último, você vai ver a evolução do teu trabalho. E como o tema herói vem sendo falado em todo o evento, eu peguei esse pôster da Liga da Justiça, que fala, você não pode salvar o mundo sozinho. E, basicamente, é isso. Equipe Viver de Blog, com certeza, ter pessoas que puxam barra de qualidade para cima, é essencial para nós, a cada dia, evoluirmos 1%. Ontem foi falado sobre isso, sobre gestão, montar equipes, contratação. Quando você está no meio de pessoas que querem dar o melhor, que querem evoluir, que querem avançar, que não aceitam ficar estagnadas, automaticamente você deseja dar o seu melhor. E, por isso, se eu pudesse te dar uma dica hoje, nesses 10 minutos, é fique perto de pessoas. Eu estou procurando outra palavra, mas eu não encontro. Pessoas fodas. Não tem como encontrar outra. Obrigado. E, por fim, e, por fim, eu quero fechar com essa frase de Michael Jordan, que diz, o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. É nisso que eu acredito. Amém? Tudo bem? Obrigado. Lembrando, faça o desafio, poste com a hashtag, eu vou comentar, eu vou te ajudar com a hashtag revolução do conteúdo ao vivo. E a próxima pessoa que eu vou chamar agora, vocês consomem também bastante conteúdo no formato que ele produz. Quem aqui assiste vídeos do YouTube da Viver de Blog? A próxima pessoa, ela ajuda na produção de apresentações, os screencasts da Viver de Blog, e ela vai falar um pouquinho dos bastidores e como é feito isso para vocês. Quero convidar o Alex. Bom dia, pessoal. Eu nem combinei com o Saulo. Eu juro que a gente não combinou. Mas eu vou falar um pouquinho hoje. O tema da minha palestra é lutando com faixas pretas. A gente não combinou. Assim, eu treinei por alguns anos da minha vida, eu treinei taekwondo. Eu não cheguei a ser faixa preta, mas eu lutei com faixas pretas. E lutar com faixa preta dói. Mas, assim, é uma dor bacana. A gente aprende muito depois de uma luta com faixa preta. Geralmente, quando a gente luta com faixa branca, faixa amarela, é uma lutinha, né? Aquela água morna e tal. Só que você toma chute nas pernas, você toma chute onde não deve. Assim, você não aprende nada. A única coisa que você aprende lutando com faixas menores é ficar longe de faixas brancas. Vamos lá. Eu sou artista visual, artista plástico. Eu sou ilustrador. E aí você fala assim, pô, mas como você está trabalhando com vídeo na Viver de Blog? Você é ilustrador e tal? Aí eu vou contar como eu entrei na Viver de Blog e como isso... Enfim, eu não vou falar exatamente de vídeos aqui, mas eu vou falar de alguns conceitos que são válidos para você aplicar em tudo. não só em vídeos, mas na produção do seu conteúdo e na sua vida pessoal também. Eu estudei na Belas Artes, mas eu larguei a faculdade. O Henrique gosta dessa parte, de largar a faculdade. E aí eu... Poxa, arte contemporânea é muito chato e acabou desfocando um pouco. Eu tinha um foco muito claro na faculdade, na minha formação, que era me tornar ilustrador. Só que depois do segundo ano de faculdade, o conteúdo ficou arte contemporânea, aquele papo chato, arte conceitual, aqueles caras malucos que se penduram, que fazem as coisas que ninguém entende em nada. E eu falei, poxa, larguei mão de tudo. Só que eu falei, pô, queria concluir esse... fechar esse ciclo, né? Eu acho importante a gente encerrar o que a gente começa. E aí eu me formei numa faculdade chamada FPA, que não tem o glamour da Belas Artes, mas eu consegui meu diploma, né? Se eu for preso, pelo menos eu fico... Eu larguei a faculdade, eu falei, eu quero desenhar, eu quero produzir o que eu gosto, eu quero... Enfim, eu sabia o que eu tinha prazer em fazer, e na faculdade eu não encontrava esse prazer. E aí eu resolvi abrir mão disso. Mas na faculdade, e assim, ao longo da minha carreira profissional, eu aprendi a ter ótimas referências. Então, por exemplo, quem aqui bebe vinho, gosta de vinho? Vocês bebem um vinho bacana ou vocês bebem chapinha? Assim, depois que você bebe um vinho legal, você dificilmente vai tomar um chapinha ou algum vinho, sei lá, ruim, sabe? Eu não sou especialista, mas eu gosto de apreciar um vinho bacana. Isso é uma referência, isso serve pra tudo, pra roupa, pra calçado, enfim, qualquer coisa, conteúdo, nem se fala. Quando você consome um conteúdo top, você vê um inferior, você fala, putz, não vai rolar. Eu já tenho uma referência, eu já estiquei a minha barra até em cima, eu não vou baixar. E eu aprendi a ter ótimas referências, tanto com ilustração, com vídeo, com música, enfim, com tudo que eu acabo tendo contato. E a Viver de Blog não foi diferente. Quando eu comecei a estudar marketing digital, eu tive um contato com o Viver de Blog, eu falei, poxa, percebi que a barra de qualidade elevou. Voltando de Sorocaba, uma vez, eu, minha esposa e minha filha, era de noite, um domingão, e aí a minha esposa e minha filha dormiram. E eu estava assim, putz, sem nada para fazer, não podia ligar o rádio porque, enfim, a música ia acordá-las. E eu falei, meu, seria muito massa ouvir um podcast do Viver de Blog. Mas não tinha podcast do Viver de Blog. Isso foi no primeiro semestre de 2016. E aí, chegando em casa, eu falei assim, pô, vou mandar um e-mail para o Henrique. Não tem podcast, eu sei editar, eu gosto de editar, gosto do conteúdo que ele produz. Aí eu mandei o e-mail, cara de pau, nem vai responder, quer ver? Mandei, Henrique, tudo bem? É o seguinte, eu estava pensando aqui, eu contei a história, falei que eu estava voltando de viagem, que seria muito massa ouvir um podcast do Viver de Blog, se ele tinha projeto de fazer um podcast. E ele falou, ah, legal, beleza, obrigado. E ficou no radar, eu me posicionei de alguma maneira. Com a minha ousadia, minha cara de pau, eu consegui. E depois de um tempo, eu comecei a, assim, eu fiquei no radar, e aí ele abriu vaga para designer. E eu falei, pô, design, eu sou artista visual, ilustrador, eu sei fazer design, vou me candidatar. Fiz a entrevista com ele, e não rolou. Não consegui entrar na vaga de design. O que foi ótimo. Mas eu falei assim, como que eu, essa é a minha primeira dica, como que você entrega, como que você marca uma pessoa, uma pessoa que joga em alta performance. Você tem que entregar mais do que o esperado. O que que rola na entrevista? Geralmente, a pessoa entrega um currículo, aí vai, é chamado, vai numa empresa, faz a entrevista, tudo ok e tal, tem aquelas coisas comportamentais, a pessoa está sentada com a perna cruzada, está fechada, tem aqueles papos, que vocês conhecem. Mas a entrevista foi online, eu falei, meu, eu vou entregar mais do que o esperado. E eu fiz a entrevista com o Henrique, foi bacana, falamos de valores, de valores financeiros, e valores da empresa, o que eu achei ótimo, porque os valores da Viver de Blog são muito alinhados com os meus. E eu falei, meu, aí a gente terminou a entrevista, o Henrique, beleza, Alex, obrigado, eu entro em contato com qualquer coisa. E aí eu falei, peraí, tem um negócio que eu fiz para você. Aí eu entreguei essa ilustração para ele. Essa ilustração aqui, eu pesquisei, eu já conheci o trabalho dele, sabia o que ele gostava, o que ele não gostava, e eu pesquisei. Aí na imagem da esquerda, a gente tem alguns elementos que ele não curte muito. serviço de e-mail, bater cartão, a Petrobras, Android, e na da direita, tem a Apple, o MailChimp, tem praia, tem lançamentos, coisa que ele gosta. E aí eu falei, ok, independente disso, eu fiz esse trabalho para você. E ele, pô, legal, beleza, ficou feliz, aparentemente, pelo jeito. E aí, beleza, a vida segue. Depois de algum tempo, ele me indicou para uma colega dele, eu fiz alguns trabalhos para ela, fiz um e-book, fiz um infográfico, enfim, fiz alguns trabalhos. E aí, acho que nem chegou a abrir a vaga, mas ele estava precisando de editor. Aí ele falou, eu estou querendo trabalhar o YouTube, eu sei que você edita, você edita podcast também e tal, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, porra, caraca, eu vou te dar uma chance. Aí ele falou, beleza. Aí a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar com o YouTube, fazer edição e tal. E foi ótimo. E agora o Rafa entrou, para me ajudar, enfim, a gente trabalha em parceria, o YouTube não sou só eu que cuido do YouTube, eu faço as imagens, os conceitos, e passo para o Rafa, ele faz edição, trilha e tal. É um zoom da ilustração. Eu usei o que eu sabia, só a ilustração. E assim, lutar com faixa preta, é isso que você consegue. Trabalhando na equipe Viver de Blog, o Saulo falou palavrão aqui, acho que eu posso falar também. assim, você dá mais do que eu esperado, entendeu? Porque, além de você se cobrar, outras pessoas, elas não me cobram, mas eu sei que elas esperam algo de mim na altura do que elas produzem. Então, é recíproco, e é muito legal. Então, se você está em uma situação de desconforto, sei lá, se você tem um trabalho onde a média das pessoas, das cinco pessoas, não é legal, não joga esse jogo, tipo, joga um jogo acima, esteja um pouco acima, procure sempre se melhorar, melhorar o seu trabalho, porque o seu chefe não pode, ele vai perceber, ele pode não falar, mas todas as pessoas percebem, todas as pessoas percebem o cuidado, o carinho com que você está fazendo aquilo, e isso, uma hora ou outra, vai gerar frutos para você. Tenham certeza disso, eu posso falar porque aconteceu comigo, não é papo de autoajuda aqui. Então, dicas valiosas para vocês anotarem. Referências excelentes, tenham ótimas referências. Ouse, entregue mais, assim, seja, pô, eu podia não ter mandado aquele e-mail para o Henrique, tem muitas pessoas que falam assim, meu, será que o Henrique vai ter tempo de ver meu e-mail e tal? Provavelmente não, mas, enfim, eu vou tentar. E deu certo, estou aqui hoje, entregue mais do que o esperado. Isso para tudo. Se a sua esposa pede para você comprar a esponja, já leva um detergente também. Porque o homem tem fama de que, muito prático, vai comprar tal coisa, aí a gente vai comprar tal coisa, e só traz a tal coisa, não traz mais nada. Mas traz a esponjinha também, o detergente, traz o pacote completo, que vai que ir. E é isso, pessoal. Queria agradecer o espaço aí, de poder compartilhar um pouquinho com vocês. Enfim, espero que essas dicas tenham ajudado. Está bom? Obrigado. Obrigado. Agora eu vou chamar a Vanessa, que ela entrou na equipe de criação há pouco tempo, e ela tem muito para ensinar para a gente. Está bom? Oi, gente. Bom dia. Hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês como que foi uma revolução que a gente fez das nossas redes sociais. Eu me integrei agora ao time de criação, mas eu trabalho com o Henrique desde 2014. Desde o dia 26 de fevereiro de 2014. Não, esqueço. Então, vamos lá. Nós nos demos uma missão, que foi transformar as nossas redes sociais. A gente queria sair mais do mesmo das redes sociais. Mais do mesmo, sem graça. Está ok. A gente queria abandonar tudo isso e pegar o uau. Então, a gente começou esse trabalho para revolucionar essa parte também de redes sociais e alinhar isso com a proposta de revolução que a gente está trazendo para toda a empresa. E como que a gente... O que a gente queria fazer? Qual que era realmente essa nossa missão? A gente queria mostrar o quanto a gente realmente se importava e o quanto a gente valorizava de verdade as pessoas que nos seguiam, as pessoas que estavam nos acompanhando também pelas redes sociais. Então, a gente... O objetivo era produzir conteúdo que fosse relevante e que fosse desejável. Então, assim como a gente... Algumas pessoas ficam ansiosas para receber um conteúdo novo, para ler um conteúdo novo no blog, para ver o vídeo novo que saiu, o nosso propósito era que também os nossos conteúdos de redes sociais fossem desejáveis. E também, além de produzir conteúdo relevante, conteúdo que proporcionasse crescimento, a gente queria colocar um pouquinho dos nossos valores, transparecer um pouquinho dos nossos valores também nas nossas redes sociais. Só que como que a gente vai fazer isso? Então, a gente começou do zero. A gente colocou o nosso seguidor no centro da nossa estratégia, a gente começou a pensar... Tudo bem, a gente tem uma missão, mas como que a gente vai começar isso? A gente vai começar a ir focando na nossa audiência, a gente vai começar isso pensando, conhecendo quem nos segue. Então, a gente começou completamente do zero. E aí, o Henrique perguntou, não sei se alguns de vocês chegaram a ver essa publicação, se alguém respondeu, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era pensar quem era a nossa audiência, se é a mesma audiência do blog, se tem diferenciação, e o que vocês querem que a gente produza para as redes sociais. Então, o Henrique gravou um videozinho bem rápido, perguntando o que... Só ajuda, por favor. Nos ajudem. E a gente recebeu várias respostas. As pessoas começaram a mandar para a gente o que elas queriam ver ali também nas redes sociais, que tipo de conteúdo que elas queriam consumir. Então, a gente focou, sabendo já quem é a nossa audiência e o que essas pessoas queriam consumir nas redes sociais, a gente focou no que é o principal para a gente, que é produzir conteúdos que criem uma conexão com a nossa audiência também nas redes sociais. Então, o objetivo era criar esses conteúdos que fossem desejados, conteúdos que gerassem conexão, conteúdos que gerassem uma conversa, que gerassem um diálogo, e que gerasse também esse crescimento profissional das pessoas que estão nos seguindo. Então, assim como no blog, nosso objetivo é produzir conteúdos que estão realmente sendo relevantes, que vão mudar o jogo das pessoas que estão nos seguindo, nas redes sociais a gente também tinha esse objetivo, e principalmente gerar essa conexão conosco e entre as pessoas que estão nos seguindo, a nossa comunidade. E aí, o resultado de todo esse trabalho duro. Uma coisa que eu esqueci de falar, começou, todo esse trabalho de revolução começou há mais ou menos seis meses atrás. E o resultado foram 18 novas linhas editoriais, que a gente começou realmente do zero. Tirando as imagens, as frases de inspiração que a gente já fazia, a gente continuou fazendo, a gente criou 18 novas linhas editoriais para o Viver de Blog. Então, a gente tem um calendário também, assim como o blog tem tudo organizadinho, os meninos têm tudo organizado, a gente também tem uma agenda semanal de publicações. Toda segunda-feira a gente já sabe o que vai ser postado durante a semana inteira, até a próxima segunda, que já está pronta, e aí o planejamento começa todo de novo. Eu estruturo tudo, faço a parte de criação do conteúdo, eu gravo um vídeo para a equipe para falar, olha, terça-feira, às 9 horas, a gente tem essa postagem, na quinta, às 20, essa postagem. Já está pronto, já está agendado, conforme o nosso planejamento. E aí eu cuido dessa parte, e o nosso objetivo de gerar essa conexão, a Wesley, que está ali no fundo, ela é a pessoa que ajuda também a responder todos os comentários, vocês podem ver, todos os comentários são respondidos. É a Wesley, que faz um trabalho excelente nessa parte. Então, 18 novas linhas editoriais, mas como a gente começou do zero, quando a gente começou do zero, a gente aprendeu a desapegar das coisas que não davam certo. Eu não sei se alguém já chegou a ver, a gente tinha uma linha que chamava VDB em Dica, que eu amava. Eu adorava ficar indicando as coisas que o Henrique gostava, que traziam crescimento para o Henrique. Mas eu acho que era só eu que gostava. Ninguém gostava. E aí a gente teve que realmente começar do zero e desapegar disso. Então, a gente criou 18 novas linhas editoriais, e a gente monitora isso, a gente acompanha isso, e o que não dá certo, a gente corta. Tanto que hoje a gente não tem mais as 18. A gente já foi testando, a gente está sempre em constante revolução dentro dessa área de redes sociais também. E aí, mais resultados. Alguns, dois dados só do nosso Instagram, a gente conseguiu aumentar o número dos nossos seguidores em seis meses, mas o número de interações dobrou comparado com a mesma média de seis meses anteriores. Então, a gente dobrou isso no Instagram. No Facebook, a gente aumentou o número das impressões, nossos conteúdos têm um alcance muito maior do que eles tinham antes, mas, aí está a conexão, o envolvimento da nossa audiência é seis vezes maior do que ele era antes. Então, hoje, depois de seis meses que a gente começou essa revolução, as pessoas se envolvem seis vezes mais nos conteúdos que a gente compartilha. Então, nos últimos seis meses, a gente teve 3,067 mil interações, no geral, envolvimento nas redes sociais. E, além dos números, porque números não é tudo, a gente tem também essa publicação que o Henrique falou ontem, não vou detalhar muito, mas é sobre recuperação. a gente teve 8 milhões de pessoas alcançadas nessa publicação. E, além dos números, o principal que a gente conseguiu, que a gente fica feliz, e até me emociona, é porque a gente conseguiu ver que a nossa audiência se tornou os heróis. Não só os heróis deles próprios, mas os nossos heróis. Então, é muito bacana quando a gente vê o resultado, a gente sente isso, e a gente recebe feedback, por exemplo, das pessoas nos contando as suas histórias. Hoje, eu acabei de fechar um negócio com um argumento que eu aprendi em um curso, em uma postagem que eu vi nas redes sociais. Então, essa integração da equipe inteira, e a gente recebe muito isso, as pessoas contando para a gente um pouquinho da história delas. E falando por nós, também como foi o caso dessa postagem, como é o caso de várias outras postagens, que a conexão é tão grande que não é só com a gente, as pessoas se conectam, e as pessoas falam por nós, olha, segue mesmo o Henrique, é bom, pode confiar no conteúdo. E, com isso tudo, a gente começou a ser visto também da forma como a gente quer ser visto também nas redes sociais, como empresa especializada em marketing e na produção de conteúdos memoráveis. A gente conseguiu mais audiência, mais engajamento, mais resultados, mais gratidão, e mais pessoas acompanhando os nossos trabalhos e mais vidas mudadas através do conteúdo que a gente compartilha também. E o trabalho em redes sociais, a gente dialogando de forma geral com o propósito da empresa, com a nossa estratégia. E aí fica assim uma pergunta, por que a gente teve todo esse trabalho, foi um trabalho realmente de começar do zero, rasgar tudo, esquecer tudo que a gente tinha feito, e começar do zero de novo? E é porque a gente realmente se importa. É porque realmente a gente tem uma equipe que é nota A, uma equipe que é completamente envolvida, uma equipe que é puxada pelo Henrique, que é sensacional, não tem palavras. Então, a gente tem que acompanhar esse ritmo do Henrique. E isso faz com que cada um de nós seja um profissional que busca excelência, e assim nós somos juntos uma equipe que busca excelência também. E a gente quer ser parte decisória no crescimento de cada um, com certeza. Cada um tem uma história, cada um tem uma necessidade, cada um busca algo da Viver de Blog, e a gente quer fazer parte desse crescimento quando as pessoas estão indicando o nosso conteúdo, marcam o sócio e falam que precisamos conversar sobre isso mais tarde, salva essa publicação para a gente conversar sobre isso mais tarde. e a gente, de fato, recebeu essa missão de peito aberto, porque a gente acredita de verdade no que a gente faz, e a gente acredita de verdade nessa revolução. É isso. Obrigada. Obrigada. E aí, agora, eu vou chamar o cara da tecnologia, Ricardo. Obrigado. Só passar? Passa e volta. E aí, gente, bom dia. Tudo bem? Vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre... Deixa eu passar? Pronto. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as mudanças. Mas, antes de começar, eu queria conversar com vocês a respeito da cultura, a importância de ter a cultura e a importância de ter a confiança nos colaboradores. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu entrei na Viver de Blog foi a confiança do líder na equipe. É impressionante, porque, quando a gente entrou, a gente tem o direcionamento, a gente sabe exatamente o que fazer, mas existe a confiança de que, cara, eu estou selecionando aqui pessoas boas, estou selecionando pessoas que realmente entendem. Então, nada melhor você me indicar o que está acontecendo, você me dizer qual a melhor ferramenta, você me dizer como vai ser a melhor estrutura e é engraçado, porque a gente tem o direcionamento, mas a gente tem o direcionamento do grande líder, no caso, que é o Henrique, e, a partir da confiança que é imposta a nós, a gente consegue entregar com carinho, a gente consegue entregar toda uma estrutura, porque, principalmente no marketing digital, o conteúdo é rei, só que precisa ter uma estrutura toda legal, toda uma estrutura que vá atender a esse conteúdo para que a grande massa, quando for acessar, quando for ter a experiência, ela consiga ter uma experiência boa, se ela tem uma experiência boa, ela volta e fica nesse ciclo positivo. Então, com base nisso, como o próprio Henrique adiantou, a gente tem um projeto, a gente deu o nome de Deus aos projetos, e esse é o projeto Atena, vai ser a primeira versão do novo site da Viver de Blog. Aqui, o novo site da Viver de Blog. E a gente está colocando o quê? Como sempre é colocado, a audiência em primeiro lugar, e a gente fez reestruturações para que o usuário encontre as coisas mais rápido, para que ele possa entender e possa compreender o conteúdo e consumir o conteúdo de forma muito mais rápida, de forma muito mais estruturada, porque, principalmente na internet, para a gente tomar atenção das pessoas que estão acessando, é segundos. Se a página for feia, se demorar o carregamento, tudo isso dissipa a atenção, e a pessoa realmente não vai estar focada, não vai chegar no teu conteúdo, e se ela não chega no teu conteúdo, você não tem o teu objetivo atingido. Então, essa aqui, eu vou passar no final, vai ter um videozinho mostrando um pouco mais, mas, é aqui uma outra informação, mas por que a gente mudou? Por que a gente mudou? O blog já está aí há muito tempo, tem uma outra estrutura, tem também a questão do alinhamento com a missão e a visão da empresa, por isso que a gente sentiu que é hora de mudança. E eu estou falando aqui, estou representando uma outra equipe, uma equipe de tecnologia, mas sou eu, o Fernando e o Emanuel. Então, toda essa galera fera aí, nós três, a gente se reuniu, a gente com muito carinho, desenvolveu esse novo site para vocês. Uma nova experiência para o usuário, ou seja, a nossa intenção, é muito importante você pensar no usuário sempre, entender quais são as dificuldades, vocês da parte do marketing digital, mapeiam muito a questão da pessoa, quais são as dificuldades, quais são os interesses, mas muitas vezes vocês esquecem que a dificuldade começa quando ele digita lá o teu endereço, quando ele não encontra o teu site, quando tu posta um conteúdo muito massa, tu faz um infográfico muito show, mas não tem uma pesquisa, não tem uma imagem legal, enfim, não tem uma estrutura bacana. Então, é muito importante você pensar, poxa, será que eu estou com uma estrutura legal? Será que eu estou com um design bacana? Entendeu? Então, a gente pensou muito na experiência do usuário. Um novo design, simples, elegante, mais intuitivo, tá? Então, você vai poder sentir isso, porque quando o usuário acessar, ele vai se sentir à vontade, ele vai ter aquele interesse, poxa, cara, está bonito, está bacana, como é que eu quero navegar mais, despertar esse interesse, através do design, você também desperta o interesse para o conteúdo. Uma estrutura atualizada, com os objetivos da empresa, isso é muito interessante, por quê? Porque muitas vezes, aconteceu uma vez, eu trabalho já com TI, já há mais de 15 anos, e aconteceu que uma vez, eu fui fazer uma entrevista numa empresa, que quando me chamaram, quando me convidaram, através do LinkedIn, eu fui investigar lá, e o site era horrível, cara. O site era ruim, e eu pensei que fosse uma espelunca, tá entendendo? Eu pensei que fosse uma espelunca, só que quando eu vi, era uma fábrica de software maravilhosa, inclusive tinha sede em Chicago, em todo canto, e eu, poxa, como é que uma empresa desse tamanho, como é que uma estrutura tão massa dessa, tem um site tão capenga? Tá entendendo? É você imaginar, as pessoas, elas vão tomar uma impressão, da sua estrutura, do seu profissionalismo, a partir do primeiro contato. E qual é o primeiro contato mais facilitado? É um site, é um blog, então daí a importância, tá certo? Então a gente tem uma estrutura atualizada com os valores da empresa, algumas principais mudanças, a leitura foi otimizada, você vai absorver tudo, sem extrações, tá certo? Então você pode observar, quando vocês começarem a navegar no novo site, vocês vão poder perceber que ele está mais limpo, ele está focado na leitura, para que todo o rei, ou seja, para que o conteúdo, seja absorvido de forma mais fácil, de forma mais prática, então sem distrações nenhumas, se a gente tem o consumo do conteúdo mais facilitado, com certeza os objetivos serão atingidos. Mais facilidade para encontrar os conteúdos, tempo, tempo é dinheiro, tem essa máxima, mas na internet, tempo é atenção, se é atenção, é retenção, e se a atenção é retida, você vai conseguir passar a sua mensagem com muito mais facilidade, e vai conseguir atingir o seu objetivo. Então o que a gente pensou? Poxa, a gente tem que entregar um design bacana, e a gente tem que entregar o conteúdo em menos clique, ou seja, o usuário, não me faça pensar, pelo amor de Deus, eu quero o meu conteúdo, então o que a gente vai pensar? Vamos entregar o conteúdo da forma mais facilitada possível. Se você está pensando, ah, eu comprei um template, ele tem cinco páginas disso, cinco páginas daquilo, tenta resumir da melhor forma possível, para que o principal, que é o conteúdo, chegue mais facilitado para o teu usuário, porque se chegar, com certeza, ele vai ficar feliz e vai voltar. E aí o que é legal, vai gerar uma recorrência. Todos os tipos de conteúdo em um só lugar, na estrutura atual, o que acontece? a Viver de Blog, ela cresceu, então tem vídeos, tem podcasts, e tudo isso não estava sendo encontrado na estrutura atual. E a gente conseguiu pegar todo esse universo VDB, e agora a gente vai dispor para vocês uma vitrine com vídeos, com os e-books, com os materiais, ou seja, você não vai ter que ficar caçando na internet, você vai ter uma estrutura. é sempre essa ideia, gente, muitas vezes é engraçado, porque muitas vezes a gente, quando está desenvolvendo alguma coisa, a gente tende a querer, poxa, mas tem que ser o mais bonito, e tem que ter isso, e tem que ter aquilo, e quando tu está fazendo o teu site, está fazendo o teu blog, tem lá umas 50 páginas, e você vai pensar, ah, não, porque o usuário vai pensar nisso, mas calma, calma, só entrega o conteúdo, vamos para o simples, e muitas vezes o simples, não quer dizer, que é ruim não, o simples muitas vezes, é até difícil de chegar, mas o simples que eu quero passar para vocês, é o quê? Entrega o conteúdo, em menos cliques possíveis, porque assim, você vai estar entregando, o que você tem de melhor, e vai fazer o seu usuário, se apaixonar por você. Aqui, mais um exemplo, vídeos, podcasts, a gente conseguiu concentrar, todo tipo de conteúdo, e com isso, o que é que vai acontecer? A gente vai, dar prestígio às outras áreas, que através disso, através da boa experiência, através da boa navegação, através de entregar o conteúdo, sem distrações, a gente consegue ter, mais liberdades para testes, para mensurações, a gente saber, o que é que vocês estão acessando, a gente conhecer vocês, de repente, a gente ter, é entender quem são vocês, a um nível tal, que você vai estar lá acessando, e vai estar lá, oi fulano, tudo bem? Eu vi que você já, já baixou o nosso material, então, o que é que você acha desse outro material? Ou então, você fazer um quiz nosso, e ter lá, nossa, vi que você teve dificuldade, em ponto A, B e C. por que é que você não lê esses artigos, e puxar da nossa base de dados? Tudo de forma simples, mas tudo de uma forma eficaz. Bom, então, enquanto está rolando aí, um pouco da navegação do novo site, eu queria deixar vocês com a seguinte mensagem. Primeiro, vocês focarem muito, na questão da simplicidade, de entregar um conteúdo de qualidade, para a audiência de vocês, vocês darem liberdade, seja você que seja o desenvolvedor, ou seja você que vai contratar desenvolvedores, você dá liberdade à sua equipe, porque geralmente, tem ciências especialistas que estão lá, e tudo isso parte o quê? Parte de uma liderança. E através de você, sendo líder, dê liberdade à sua equipe, que ele com certeza, de lhe apresentar coisas incríveis, porque ela vai conseguir lhe apresentar. E uma outra coisa, é o quê? Pelo amor de Deus, não esqueça do usuário. Porque muitas vezes, está na sua cabeça que você quer, ah, eu quero o melhor, o usuário quer isso, o usuário quer aquilo, só que não é assim. Quando você faz o simples, quando você publica, você vai entender as dificuldades do usuário, e você vai conseguir ver, muitas vezes, que aquilo que você queria, todo aquele castelo lindo e bonito, na verdade, não é o que ele queria. O que ele quer é coisa simples, é consumir o conteúdo. E através disso, você vai conseguir ter muitos mais resultados. Obrigado, gente. Bem, vamos lá. Essa estrutura todinha que a gente monta, a gente monta essa estrutura para surpreender vocês, é com muito carinho, é com muita atenção, mas é através dessa estrutura que você chega atrás da gente, e através dessa estrutura que você se relaciona com a gente e tem o atendimento também. Por isso, nada melhor do que chamar a Joara para falar disso. é um aprendizado aqui primeiro, para poder usar isso daqui. Bom, vamos lá. Sobrou para mim contar para vocês o que a gente apronta com vocês. Então, é meio tenso. Vamos lá. Bom, eu trouxe aqui para vocês uns bastidores do game. É um processo que a gente fez na VDB, que na nossa concepção é o que trouxe mais resultados. A gente já teve várias ações que a gente já fez, e eu acredito que muitos de vocês aqui tenham recebido o game do Revolução do Conteúdo. Alguém de vocês aqui receberam? Show. Tenho certeza que vocês gostaram. Bom. Sim, show. Bom, assim, a gente, como já foi dito aqui, a gente busca sempre melhorar a experiência da gente, de alguma forma. Então, nada melhor também de proporcionar isso para vocês. porque tem a parte de marketing, de designer, de user experience, enfim, mas tudo isso canaliza em vocês. E é isso que eu quero mostrar para vocês, o que a gente fez para poder vocês sentirem isso com força. Bom, eu coloquei aqui um livro para mostrar, era uma vez a VDB, de repente contar uma história e tudo mais. Mas o que buscou a gente fazer os bastidores do game aqui para vocês, eu preciso mostrar como a gente tinha antes um cenário para poder estar agora aqui. Bom, tem uma mãozinha aqui para baixo, mas antes da gente fazer um game que vocês receberam, que alguns de vocês já falaram, a gente tinha baixa interação na comunidade de alunos. não sei se vocês têm, mas a gente tem para cada curso uma comunidade no Facebook para os alunos. A gente tinha um churn acima de 20%, churn, para quem não conhece, é a taxa de cancelamento do curso, então, sei lá, 100% dos alunos, 20% cancelam. Isso é uma taxa, para a gente, para o nível que a gente quer, é alta. A gente tinha pouca intimidade com os alunos, então, como tinha uma baixa interação na comunidade de alunos, a taxa de cancelamento para a gente, a gente considera alta. Então, a gente tinha pouca intimidade e pouco engajamento nos cursos. Tipo assim, a pessoa compra o curso, se inscreve e, por algum motivo, não tem, não acaba acessando, não vê as aulas e tudo mais, e isso é um ponto negativo para a gente. E o efeito, uau, não tinha um efeito, pô, que show isso daí, e tudo mais. Então, toda essa pegada que a gente tem e que já foi dito aqui, e que o Henrique fica em cima, ele é muito busque-se demais. Então, vocês podem ver aqui a experiência que a gente está passando para vocês. A gente pegou e, pô, precisa fazer uma mudança aqui para mudar essa mãozinha que está aqui e ficar lá em cima. E aí, além disso, que são fatores internos, existem algumas pesquisas que falam sobre esse assunto em relação à experiência do aluno, do cliente, enfim. Então, cerca de 70% dos clientes, eles compram baseados em experiências. Então, isso é muito. Quase 55% dos clientes pagaria uma taxa adicional para garantir um melhor serviço. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu, particularmente, normalmente, eu deixo de comprar no supermercado, que é bem pertinho da minha casa, e vou para outro mais distante só por causa disso. Clientes que classificam o seu serviço como excelente são seis vezes mais propensos a comprar de você novamente. Então, vocês já devem saber disso, mas é muito interessante que quando você tem um cliente, ele compre de você novamente. É mais fácil, é melhor para você, o custo de aquisição é bem mais baixo. e aí, fica olhando, pô, eu estou em uma situação ruim, aparentemente, como é que eu faço, então, para melhorar essa situação e poder ter um, vocês terem um efeito ao. E aí, eu tinha pensando, até conversando com o Henrique e tudo mais, sobre customer thinking. Não sei se vocês nunca ouviram falar, eu acho que não, porque eu mesma que inventei, há pouco tempo. Então, ele ainda está se desenvolvendo e tudo, mas achei interessante até, o Gunn tem o comedy thinking, então, eu pensei, pô, tem um emaranhado assim de informação na cabeça do povo, poxa, tem milhões de coisas que eu posso fazer com o cliente, falam para eu fazer não sei o que, falam para eu fazer não sei o que mais lá, e aí, o que é que eu faço? Então, eu tinha pensado o customer thinking, é meio que pegar esse emaranhado aí e deixar a coisa mais simples. Então, não precisa, não tem um bicho de sete cabeças para vocês fazerem para encantar o cliente de alguma forma. E aí, o que a gente fez? A gente tinha aquele cenário, que eu já falei para vocês, e a gente queria ir para outro cenário. E a primeira coisa que a gente fez foi um MVP, que é um produto só para a gente testar. E aí, nem tudo são flores. Quando a gente testou, foi legal, mas não era aquilo que a gente queria. E aí, o que é que eu quero passar aqui para vocês? Depois que a gente fez esse primeiro MVP, que a gente viu que nem tudo são flores, a gente foi lá e fez um processo que a gente fala D2D, que é dominar para destruir, e que é, inclusive, do Murilo Gantt também, ele fala isso, que esse dominar para destruir parece esquisito, mas é tipo assim, ah, eu tenho aqui esse MVP, então, vou ver tudo o que eu fiz aqui que deu errado, que deu certo, e poder destruir, tipo assim, melhorar muito ele para agora dar certo e continuar. E é isso que eu quero passar para vocês. Eu quero passar para vocês justo a parte, o extrato, do que a gente fez, para que vocês, quem quiser, aplicar um game na... Eu quero aplicar um game no negócio de vocês e ter uns resultados que eu vou mostrar aqui para vocês. É isso que eu vou passar em sete passos, rapidinho, como é que vocês podem pensar pensando customer thinking, simples. Então, vamos lá. Depois que a gente fez esse D2D, a gente lançou o Revolução dos Heróis, que é o game, e aí ele é muito mais impactante, e claro que esse design foi o nosso querido Saulo. E boom! Como a gente fala, boom! Eu coloquei até essa imagem assim que eu achei super pertinente. mas, né? Bom, aí o que a gente aconteceu? Quando a gente fez essa mudança de game, que estudou, que aplicou e depois melhorou, a gente teve alta interação na comunidade de alunos, então, nossa, vou mostrar para vocês como isso acontece diariamente, as pessoas compartilhando dicas, sentimentos, tudo mais. O churn, que a taxa de cancelamento diminuiu em 50%, então, para uma empresa, você conquistar clientes e conseguir que eles fiquem com vocês, é perfeito. Certo? Não está ainda na excelência que a gente busca, porque a gente está em constante busca de excelência, mas já diminuiu drasticamente. a gente está com alta intimidade com os alunos, então, acho que muitos de vocês chegaram aqui e falaram, já era você, você tem cara e tudo mais e tal, se fosse nas outras comunidades que a gente já passou, não tinha tanto esse entrosamento, que é isso que aconteceu aqui com a gente, que é mega importante. a gente teve maior engajamento dos alunos no curso, então, o pessoal está acessando mais, está vendo mais as aulas, está tendo mais interação, está correndo as coisas bem mais da forma como a gente quer que aconteça, porque isso não é bom só para a gente, para os alunos, claro, é perfeito. E o efeito, uau, memorável isso daí, incrível, a gente fica lá só, é, deu certo. E, claro, o principal, que é a transformação de vocês. Não adianta a gente fazer tudo isso, ah, bonitinho, receber o game e tudo mais, e vocês não terem o resultado que vocês querem. E aí, eu só postei aqui algumas coisas rapidinho de alguns alunos que falaram com a gente. Só tenho a agradecer à equipe VDB pelo super apoio, parabéns, Henrique, por conseguir liderar a equipe, a Jaqueline, oi Henrique, a equipe VDB, estou satisfeita com o conteúdo do curso, superou minhas expectativas, saí literalmente do zero, gratidão eterna a todos vocês. O Tiger, HC, admirável, como consegue entregar muito mais do que esse curso vale, realmente saiu de graça, tem preço, mas não tem valor tudo que foi entregue. Gratidão, gratidão, gratidão e tal. E aí, isso aí é só um videozinho que eu gravei, só para mostrar para vocês como ficou em comunidade a interação lá. Olha aí como rola. Isso aí é o tabuleiro do game, então, é toda hora rolando dicas, o game, coisas, e não era assim, certo? Foi o que o game pôde proporcionar. estão aí, o pessoal postando os desafios, quem estiver aqui sabe como é que são, as ideias, né? Enfim. E aí, o que é que a gente, o que é que eu quero passar aqui rapidão para você? A gente desemaranhou tudo isso para vocês, tá? E aí, eu quero que vocês consigam Inside the Park Romy Run. Vocês sabem o que é isso? Sabe? Também não. Mas é porque eu achei muito massa o cara assim, com um baseball assim, aí eu disse, aí eu pesquisei, eu sei que é um negócio muito bom que acontece, então, eu quero que aconteça com vocês também. Então, assim, eu vou passar sete passos aqui para vocês, que foi o processo que eu fiz para criar o Revolução do Conteúdo, então, anotem nos seus post-its que pode ser que ajudem bastante. o primeiro passo é definir um objetivo claro do game, tipo assim, salvar a princesa, supondo. Segundo passo, defina chefões e heróis. Os chefões, para a gente, a gente usou como se fosse as dores do Avatar, então, assim, falta de tempo, bloqueio criativo, procrastinação, esses são os chefões que a gente tem usado que a pessoa precisa combater para poder ganhar o game. Crie os desafios para eles, para poderem lutarem contra os chefões. Determine a evolução das conquistas, tipo assim, o que vai acontecer? Matei o chefão, e aí? Como é que vai ser a partir dali? Precisa ter isso. Defina as badges. Cara, eu fiz X, e agora? O aluno vai receber Y. Ele tem que ter uma recompensa. Não adianta você fazer desafios e tudo mais e tudo mais e não dar em nada. Seis, a trela é uma influência social, então, tudo que vocês façam no game, faça com que a trela é a comunidade, as pessoas compartilhem lá. Porque isso vai gerar alta interação lá na comunidade. Isso aí é um ponto essencial. Não adianta a pessoa jogar ali sozinha e ninguém está sabendo o que está rolando. E faça algo físico e não online. Não faça um gamezinho jogando lá e tudo mais online, que foi o primeiro MVP que a gente fez. Mande alguma coisa para a casa deles. E é isso, gente. Eu queria deixar aqui para vocês é uma mensagem do Walt Disney. Ele fala, guiar o aluno para ser o herói da sua própria transformação através de uma experiência incrível traz para a gente a certeza de que eles terão resultados memoráveis. Cara, eu achei essa frase assim, pô, esse cara disse isso para mim, para a empresa. E, na verdade, não foi ele que falou, fui eu mesmo. Eu coloquei aqui o Walt Disney só para empoderar a mesma minha frase e vocês acharem que era. Mas, então, se vocês, por acaso, olharem essa frase por aí, vocês vão dizer, não foi ele, foi a Joara. Então, tá bom. Obrigada. E aí, a minha pergunta que eu tenho ao final é qual o legado revolucionário você quer deixar para os seus clientes e para todo mundo que vai passar pelas suas empresas. Obrigada, gente. Obrigada, gente.